Música Se quer esse conselho para de chorar Deixa pra lá, deixa pra lá Não lhe gostar, amor E convocar com o que que vai contar Precisa ter, precisa ter Ter boa mão, enquanto não consegue Sempre a ser sim Há outras que na hora é mais do que tá afim Consola-se comigo que também batei Também batei e sacassei Mas não chore se quer esse conselho para de chorar Deixa pra lá, deixa pra lá Não lhe gostar, amor E convocar com o que que vai contar Precisa ter, precisa ter Ter boa mão, enquanto não consegue Sempre a ser sim Há outras que na hora é mais do que tá afim Consola-se comigo que também batei Também batei e sacassei Mas não chorei Não me conta já nunca penso Deu também Porque eu tô de selar, amor Aqui tá sim Ouço os conhecimentos de culturas gravas Mas não me importa A forma de eu achei com mim Assim que ama com a luz de mal que late Também a guerra sempre boa pra chuchu Mas em que mata, couve outra que é no tomate Com esse desparte da bênção Assim querendo consegue Para de chorar Deixa pra lá, deixa pra lá Não lhe gostar, amor E convocar com o que que vai contar Precisa ter, precisa ter Ter boa mão, enquanto não consegue Sempre a ser sim Há outras que na hora é mais do que tá afim Consola-se comigo que também batei Também batei e sacassei Mas não chorei Mas não chorei Com esse conhecimento de culturas gravas Mas não me tratava Mas eu achei com mim Assim que ama com a luz de mal que late Também a guerra sempre boa pra chuchu Mas em que mata, couve outra que é no tomate Com esse desparte da bênção Assim querendo consegue Para de chorar Deixa pra lá, deixa pra lá Não lhe gostar Amor é como o galbo que que vai contar Precisa ter, precisa ter Ter boa mão E quando não conseguisse Deia ser sim Há outras que na hora é mais do que tá afim Consola-se comigo que também batei Também batei e sacassei Mas não chorei Aplausos 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 Aplausos